Oi, meu nome é Diego. E eu vou contar pra vocês a história do bicho-papão. O bicho-papão é um bicho muito feio e malvado, que aparece para dar uma lição nas crianças desobedientes. Ele se esconde dentro do armário da gente e passa despercebido pelos nossos pais, por ser bem parecido com a porta do armário. Mas as crianças conseguem ver ele. Seu rabo pontudo... E sua cabeça assustadora. Você sabe quando o bicho-papão está por pé? Quando some toda a comida da cozinha. Ele pega tudo. Suco, chocolate, bolacha, fruta. Só não pega verdura. Eu não conhecia o bicho-papão até o dia que meus pais saíram pra jantar. E eu fiquei em casa com meu irmão mais velho. Eles falaram pro meu irmão cuidar de mim e fazer eu ir pra cama cedo. Brincamos o dia inteiro. Mas eu não estava com sono. Queria brincar um pouco mais. Meu irmão disse que já estava na minha hora de ir dormir e que ele tinha que estudar pra prova dele. Como eu não estava com sono, decidi que não ia dormir. Meu irmão não queria mais papo e me deixou sozinho no quarto pra dormir. Quando eu vi que ele não ia voltar pra brincar comigo mesmo, resolvi fazer uma bagunça e incomodar ele. Eu comecei a pular na cama o mais alto que eu conseguia. Ia fazer muito barulho. Não demorou muito e meu irmão entrou no meu quarto e falou que o bicho-papão ia sair de dentro do armário pra me pegar. Ele fechou a porta e eu fiquei apavorado. Eu não queria ficar sozinha no meu quarto. Foi aí que eu ouvi os barulhos na cozinha. Meu irmão devia estar atacando a geladeira. Quando eu estava descendo as escadas, meu irmão apareceu logo atrás de mim. Ele achou que era eu que estava na cozinha. Ficamos muito assustados. Quem será que estava na cozinha? Descemos em silêncio e fomos ver quem era. Não é que era o bicho-papão assaltando a geladeira? Eu e meu irmão ficamos apavorados. Saímos correndo pro meu quarto. Nem mais a luz do meu quarto funcionava. Eu e meu irmão ficamos segurando a porta do meu quarto pro bicho-papão não entrar. Foi aí que escutamos a porta do armário abrir. Olhamos pra trás e vimos o bicho-papão sair no armário. De repente, a luz do meu quarto acendeu. Olhamos pra porta e estava nosso pai, assustado com toda aquela gritaria. Ele falou pra parar com a bagunça e ir todo mundo dormir. Eu fui dormir ainda com um pouco de medo do bicho-papão, mas ele não apareceu mais. Acho que ele ficou com muito medo do meu pai, porque depois disso, eu nunca mais vi ele. Tchau, tchau.